então finalmente vamos ver como é que tá esse shape se tá tudo em ordem rapaziada eu quero só ver como é que tá o shape do gênero bom ele acabou de comer aqui bater um bandeco que ele comeu aqui gaby e presunto e queijo né e o cafezão com leite com açúcar com açúcar lógico é é o mascavo mascavo sim é mascavão sim ó aqui a bike dele do bom pelo menos assim para fazer cardio vai ter como mas dá para fazer o cardio aí normal bota no rolo mostra para galera como é que é esse rolo aí ó só para o pessoal entender como é que é esse negócio ó é uma bike normal né que tipo de bicicleta sai na rua só que você coloca nesse rolo e consegue pedalar essa aqui ela é fixa então ela não tem catraca ó então ela vai para frente vai para trás aí você sobe que é um rolo de equilíbrio é um rolo de equilíbrio então se a pessoa não sabe andar de bicicleta provavelmente ela não vai conseguir andar no rolo é tem que ficar bem perto de uma parede ficou perto da parede aqui você já se descansa aqui ó você não cai e aí ela vai virar as duas rodas e você se equilibra ó que dá olha então você meio que vai para o ladinho para o outro você se desequilibrar baixar a parede e aí volta que dá lá e qual que é a intensidade dessa bike aí desse desse rolo na verdade ele fica ele fica pesado não ela você tem que vencer a resistência da das correias né e dos rolos então aqui a marcha tá pesada então tem que fazer força para girar se você deixar a marcha mais leve uma marcha mais leve se você gira mais rápido aí ela fica mais leve aí então quanto mais você pedalar quanto mais intensidade você botar em velocidade na perna aí mais leve ela fica no caso e qual que é o ritmo que você geralmente faz quando você tá fazendo um rodado no cardio ó tá parando o rolo da frente ó e aí ela cai por quê que a correia tá frouxa ó só não rodar da frente uma cara e ela tá escorregando ó roda parando ó aí você cai aham entendi aí tem que escorar é aqui porque quando eu rodo ela esquenta a correia aí começa a dar da tração senão já que já que eu quero eu regula tudo meu na respiração começou já ultrapassou limiar ali de glicogênio já tá na minha parte ali já tá dominante verdade da hora mano aí a gente pesadinho negócio aí cara e essa discreta aqui eu consigo meia hora meia hora é na outra eu consigo até um pouco mais é muito peso pegada né é um cardio que na verdade já faz quase um treino de perna aí eu tô um pouco fora de forma é então vamos mostrar essa essa forma pra galera aí rapaziada vamos sacar o gênero agora vai sacar tá com a cueca boa é porque nessa tinha uma cuequinha da leves que era teu titular né você é do homo essa aqui é do homo da quarentena ai ai cara vamos ver o shape nossa engoliu a melancia é que eu comi uma tangirinha caraca você tá com a barriga maior pra um lado do que pro outro é que o estômago fica de um lado né é é caraca arranca arranca tudo vamos ver sério quero puxar vamos puxar umas poses aí pra ver tá você é fisiculturista cara você era um atleta de bodybuilder sabe ai Curitiba não tá tão quente hoje sabe olha lá rapaziada esse é o shape atual do seu gênero barney se liga rapaziada vamos ver as pernas dá uma forçada dá uma trinca que trinca tem só um vasto ali um medialzinho né meio querendo dar uma vida um bigão do pobre louco um bigão do pobre isso é comida véi você tá comendo demais ai chega a saltar o bigo porque quando você tá seco teu bigo não fica assim cara fica pra dentro força o abdômen pra gente ver dá uma trinca você ainda vê aparente alguns gomos ali dá pra ver ó tá vendo galera ó ele tá com a barriga bem dilatada então ele tá com muita gordura intravisceral com certeza é mais gordura intravisceral até do que porque assim ó a pele até que não tá grossa mas não tá aquela pele grossa tipo muito grossa fala pra você que a minha pele do abdômen fica mais grossa do que isso aqui é que meus gomos do abdômen também são bem pertrofiados só que o pai tem mais caixa né daí não aparenta tanto mas a pele do meu abdômen ela não é uma pele muito fina e você não acumula tanta gordura aqui né ela não acumula nossa senhora véi só que tá ali ainda tem uns gomos tem um resquício de vida ali ó se você forçar entendeu ó o obliquinho porque é um ponto forte do gênero o oblico tipo assim ó quem conhece o trabalho e acompanha sabe que é um ponto fortíssimo dele né as pernas ali tem um um porque faz uma bikezinha ainda manteve um volume de perna né ó tem umas leves fibra ali e vamos ver a panturra tá uma panturra é um ponto forte né panturrilha alemão batata aqueles batateiros sabe o gênero plantava batata na cidade dele aqueles alemãozão batateirão sai com as canelas grossas sai sai vamos ver puxo puxo um duplo bíceps de frente e vamos ver deixa eu ficar mais longe aqui pra pegar tudo puxo o vácuo puxo o que aconteceu gabi foi puxar o vácuo fez um barulho do vácuo é quando ele sai tá você acabou de comer vai ser quase impossível quase impossível puxar mas tenta puxar meu deus cara cara que fedume ó lá lá o vácuo puxando o vácuo já já mudou ó é muito difícil puxar o vácuo quando você tá com uma barriga cheia de gordura intranjeral né cara eu tentava eu tentava puxar o vácuo em off cara eu não conseguia direito nossa faltar faltar porque o diafragma empurra né empurra comprime o pulmão nossa então tipo você fica assim quando eu tô sequinho cara nossa meu vácuo vai lá nas costas você respira normal né normal você fica com vácuo e consegue respirar verdade então gordura intravisceral é complicada é gênero não tá tão ruim assim vou falar pra você faz um peitoral de lado vamos ver peitoral de lado ó tem um tem um resquício de alguma coisa porque ó detalhe rapaziada quanto tempo você tá sem treinagem né cara de verdade falha real assim ó não é tipo ó fez um dia um treino e daí não fez mais não tô falando assim ó que você não tá numa sequência de pegar tipo e treinar pelo menos 15 dias direto cara desde quando preparação do brandão então você tá desde o dia 14 que dia foi brandão foi 14 de dezembro 14 de dezembro sem treinar aquela semana a gente fez leve né então tipo assim digamos assim nesse nesse meio tempo todo né desde dezembro até agora quantas vezes você deve ter treinado musculação é um dia nem um dia caramba deu boa você desanimou mesmo da vida hein cara 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 do céu e cara ó vou te falar olha a diferença do cara ser atleta querendo ou não galera a bike fez com que ele se mantivesse pelo menos decentemente né não ficasse um um gordão a barriga do gênero sempre foi assim ó dilatadão ele tem essa mania de ficar fazendo essa babaquice aqui soltar a barriga fala a verdade Gabi ele não vive soltando a barriga assim o tempo inteiro? eu não entero não mas só pra fingir é isso aí ele gosta de ficar fingindo que tá barrigudo ele fica soltando a barriga assim ó e cara querendo ou não mano eu acho que isso aí te dá alguma coisa não sei Pia porque teu abdômen parece que tá sempre dilatado só quando você seca que o bicho entra pra dentro é verdade e você mesmo assim se você soltar a barriga estufa aham porque você fica com essa mania idiota de fazer isso eu já falei pra você parar e você não para então assim é mas vocês veem galera ó o físico dele se manteve decentemente razoável assim pra um cara que não tá treinando musculação que é atleta de fisicoturismo e tá porra meses mais de 6 meses sem treinar cara não dá boa ó como é que ficou o físico nem flexão nem uma flexãozinha abdominal em casa cara fiz uma vez um set de treino com Felipe Glier lembra Glier? sim lembro primeira competição eu competi com o Glier ah legal cara então Filipão teu charazão a gente fez um set de treino em peitoral só que eu fiquei uma semana doido como é que é? uma semana doido uma semana então você ficou uma semana dolorido que veio com treino de peito fiz aqui no sofá no sofá e tal um dia em 6 meses então é esse shape aí fica de costas Glier vamos ver um duplo bíceps de costas vamos ver as costas era um ponto do Glier que não era muito bom sempre foi um ponto que a gente precisava sempre estar trabalhando ó você vê aí segurou bem cara pra 6 meses sem treinar 6 meses sem treino só pedalando de vez em quando é isso aí galera o histórico de atleta aí ó faz com que a pessoa lógico que ele se manteve fazendo uma bikezinha se manteve fazendo um negocinho e tal né mano mas musculação mesmo parou total então veja aí o resultado do físico ó você vê que não tem densidade tá tipo assim tá flatzão tá mole fofo você vê que o cara tá fofo não tem punk nenhum tipo não tem essa é a questão também galera você tem que entender o seguinte quando o cara tá treinando musculação o cara ele vai a musculatura fica mais densa ela fica mais empedrada você vê ó ele é um cara que era que é atleta e ele ficou sem treinar todo esse tempo então o que acontece ele ainda fica com o físico digamos assim não vou dizer atlético mas fica com o físico né razoável ó pode ver ó não é um físico de 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 dingo é um físico só que com esse aspecto fofo por não tá treinando então galera olha só primeiro passo que a gente vai 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 tomar vai ser o quê amanhã eu vou voltar aqui a gente vai sentar e nós vamos fazer um planejamento então assim galera o gênero a gente já trabalha junto desde 2015 a gente faz um trabalho onde a gente a gente faz trabalho em conjunto a gente senta a gente vê o que que dá o que que não dá como que dá pra fazer é o que eu sei bem o que que responde no físico dele é porque ele também é bem parecido comigo a genética dele com relação a ele seca muito rápido para ter uma facilidade muito grande em secar então nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer esse projeto eu quero que vocês acompanhem todos os dias né eu vou tentar fazer vídeo todo dia se não for todo dia umas três na semana quatro na semana a gente vai ter vídeo aqui mostrando pra vocês esse decorrer todo aí esse processo todo até o gênero melhorar o físico vão ser quantos dias gênero em quantos dias você acha que você consegue melhorar teu físico vamos colocar vamos estipular e vai sei lá que dia é hoje hoje é dia a gente tá no dia nove dia nove vamos ver daqui um mês daqui um mês nove de agosto nove de agosto vamos ver como é que vai estar nós vamos fazer uma nova avaliação pro teu físico e a gente vai ver como é que vai estar e nós vamos passar o passo a passo pra vocês amanhã eu vim aqui a gente vai sentar a gente vai montar uma dieta junto cara em quarentena não tem como a gente fazer uma dieta nossa muito frango e batata doce por favor né galera não dá vamos tentar encaixar uma dieta massa vamos laborar juntos a gente senta ver o que que você curte comer mexerica deu pra ver que você gosta né deu pra ver que você gosta pouco né então a gente monta um negócio um planejamento e vocês vão acompanhar aqui então se gostou do vídeo sabe o que faz né deixa o like se inscreve no canal deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou o que que você quer ver nesse processo aqui do gênero em 30 dias e vamos ver vai que o shape encaixa vai que as academias nesse processo já voltam a abrir a gente consegue quem sabe subir numa competição aí parece que a WTR vai ter novembro e a gente sobe e vê o que vai dar tamo junto até o próximo vídeo é nóis e aí e aí